Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te convidar a se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito em inscrever-se. Você clica nele, não paga nada por isso e fortalece demais o nosso canal. Deixe seu like, deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar do Jonatas, lateral esquerdo, que pode ser repatriado pelo Botafogo. Juan, de saída do Botafogo. Botafogo deve definir essa semana, meu irmão, a escolha do seu novo treinador. E o Juninho, que está muito próximo de renovar contrato com o Fogão. Assim que o Matheuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Matheuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, caro! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Galera, é o seguinte, a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, como a gente sempre faz aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar do Juan. Segundo o Tiago Veras, da Rádio Tubi, Tiago Veras lá no seu Twitter, informou que o Juan está se transferindo para o futebol da Polônia. Já viaja nessa quarta-feira, vai jogar por uma equipe da primeira divisão lá do futebol da Polônia. Com isso, o Botafogo vai tirar da sua folha salarial o Juan, e é um alívio. Não sei quanto que o Juan ganha, mas qualquer jogador que saia da folha salarial, qualquer dinheiro que você deixe de pagar na situação que o Botafogo está vivendo, meu irmão, é muito bom. Botafogo tinha contrato com esse jogador até dezembro de 2021, meu irmão. Juan não recebeu nenhuma oportunidade em 2021, porque recebeu todas em 2020 e jogou todas no lixo. Boa sorte para o Juan, que ele seja feliz lá no time da Polônia, para a qual ele está se transferindo. Se tem jogador saindo, também tem jogador sendo repatriado pelo Botafogo. O Botafogo está em negociações avançadas, meu irmão. Sabe com quem? Com o Jônatas, lateral esquerdo, que saiu do Botafogo em 2019, vendido por duas mariolas e um doce amendoim para o Almeria da Espanha. Isso mesmo, o Botafogo está tentando repatriar esse jogador e as coisas estão muito bem encaminhadas. Jônatas vai chegar para ser o titular da lateral esquerda, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, porque Rafael Carioca, Guilherme Santos, ninguém merece. Então, aquele lugar ali terá dono, Jônatas ou Hugo. Os dois vão lutar para ver quem será o titular da lateral esquerda do fogão. O Jônatas é um bom jogador, que se destacou em 2019, quando subiu da base para o profissional. Fez bons jogos dentro do Campeonato Carioca e alguns bons jogos também no começo do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, ele foi vendido. O Chamusca falou que não precisava de outro lateral esquerdo. Com a saída do Chamusca, o Botafogo voltou a negociar com o Almeria e tem tudo para trazer esse jogador. E tomara que o Jônatas volte, sim, porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito ali naquela lateral esquerda. Jônatas chegaria com um contrato até o meio de 2022. Entende os empresários que o Jônatas, voltando para o futebol brasileiro, ele pode também voltar a se destacar e chamar a atenção, quem sabe, de outros clubes. E o Almeria está querendo botar uma graninha no bolso com o Jônatas. Por isso que está querendo botar o Jônatas na vitrine Botafogo. E um assunto que a galera me pergunta muito é se o Botafogo não vai renovar com o menino Juninho do Sub-20, meu irmão, que tem seu contrato se encerrando agora no final do ano também. E o Tiano Gomes, que é o gerente da base do Botafogo, falou na Botafogo TV sobre esse assunto. Tiano Gomes falou que está tudo encaminhado para poder fazer a renovação com o Juninho, que o Juninho gosta muito do Botafogo, é apaixonado pelo Botafogo e tem tudo para renovar. O Botafogo está muito otimista em renovar o contrato desse jogador, que recebeu sim uma sondagem do Fluminense, mas isso não assusta. E o Juninho deve sim renovar com o fogão por três anos e o Botafogo ficando com 80% dos direitos econômicos desse jogador. Juninho é um camisa 10 que vem se destacando muito na base, deu um passe maravilhoso para um gol do Matheus Nascimento, que chamou muita atenção, vem despertando muita atenção. é mais uma joia lapidada na base do Botafogo. Espero que essa transição seja bem feita. O Botafogo tem que melhorar sim essa questão da transição dos garotos saindo do Sub-20 para o profissional do Botafogo. Os garotos têm que chegar no profissional simplesmente como garotos da base do Botafogo, não como quem vai solucionar, resolver problemas dentro do clube. É muito difícil você jogar esse peso, jogar essa responsabilidade nas costas desse menino. O Botafogo faz um trabalho maravilhoso de garimpagem. Eu tenho até aqui que dá meus parabéns para todo o departamento lá do futebol de base do Botafogo, que faz um trabalho muito bom fazendo peneiras, buscando, descobrindo os jogadores, trazendo esses jogadores para o Botafogo. Pena que a diretoria do Botafogo não sabe valorizar os garotos que aparecem, porque você vê aí, está repatriando o Jonatas, que foi vendido a preço de banana. Vendeu o PV a preço de banana. Enquanto a galera da base faz um trabalho maravilhoso de peneiragem e está encontrando tesouros, a diretoria do Botafogo entrega esses tesouros a preço de banana. Aí, meu irmão, fica difícil da gente realmente conseguir entender. É só você olhar aí o problema que eles arrumaram para a nossa lateral esquerda com a venda do PV. Venderam o PV por nada. Criaram um problema gigantesco para o nosso lado esquerdo. É só você olhar no jogo contra o CRB. Tomamos gol por ali, em cima do Rafael Carioca. Você vê o jogo de sábado. Tomamos gol mais uma vez por ali, em cima do mesmo Rafael Carioca. Os caras não resolveram nada a questão da situação financeira do Botafogo e trouxeram um problema enorme para o nosso lado esquerdo do Botafogo. E o Botafogo continua a saga em busca de um treinador e tem que resolver isso essa semana, rapaziada. Vários treinadores estão sendo especulados no Botafogo. Ontem mesmo, o treinador do Goiás foi mandado embora e a galera já associou uma coisa na outra. O próprio Jair Ventura, depois da derrota lá para o Cuiabá dentro de casa, teve gente cravando o Jair Ventura no Botafogo e o Jair Ventura não foi nem demitido da Chapecoense, meu irmão. A galera fica doida aí querendo dar o furo. A rapaziada fica doida querendo ser o primeiro a dar a notícia e com isso comete vários equívocos. O negócio é o seguinte, Botafogo tem que trazer um treinador cascudo e eu não consigo enxergar esse treinador aqui no Brasil. Por quê? Os que tinham essa característica, ou o Botafogo descartou ou recusaram o Botafogo. Caso do Dorival Júnior, caso do próprio Wanderlei Luxemburgo, até o Lisca mesmo, eu achava que ele teria todas as condições de levar o Botafogo para a Série A do futebol brasileiro. Não adianta o Botafogo trazer um treinador que não tenha bagagem, que não tenha costas largas, porque não vai conseguir segurar a onda de ser treinador do Botafogo. Por mais que ele tenha qualidade, por mais que ele seja um bom treinador, por mais que ele tenha um pensamento moderno, um futebol moderno, mas não vai conseguir treinar o Botafogo. Por isso que eu gostaria muito de ver o Luxemburgo. Mas o Luxemburgo, a diretoria não gosta. A diretoria adorou que o Luxemburgo pediu para algumas coisas serem colocadas no contrato. Aí eles poderiam dar uma desculpa para não trazer o Luxemburgo, porque a gente bem sabe que eles não gostam do Wanderlei Luxemburgo. Mas o Wanderlei Luxemburgo tinha o perfil de um treinador que poderia sim trazer o Botafogo para a primeira divisão. Estou pensando em primeira divisão. Eu não estou pensando nem depois da primeira divisão. Estou pensando primeiro em subir, porque a situação que a gente está, daqui a pouco, a gente não sobe mais. Então atitudes têm que ser tomadas agora. Atitudes precisam ser tomadas agora. Atitudes corajosas. Tem muitos treinadores estrangeiros sendo oferecidos ao Botafogo. O Josa se colocou à disposição do Botafogo para poder fazer essa ponte com treinadores estrangeiros. O Josa conhece muito. Ele indicou o Voivoda para o Botafogo lá no começo do ano. E teve torcedor do Botafogo que fez contato com o Voivoda. E ele deu ok. Falou que seria um prazer treinar o Botafogo. Essas mensagens foram encaminhadas para os diretores do Botafogo. E eles fecharam os olhos. E hoje o cara está fazendo um trabalho maravilhoso aí no Fortaleza. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Se torcedores comuns, como eu, como você, conseguem fazer contato com treinadores fora do Brasil, por que o Botafogo não consegue? Tem nome de treinadores estrangeiros na mesa do Botafogo. Mas tem que ter coragem, meu irmão. Tem que sair da caixinha, meu irmão. Tem que tentar algo diferente, meu irmão. Por quê? Continuar na mesmice vocês fizeram quando escolheram o Chamusca. O Barroca era um péssimo treinador. Vocês trouxeram um péssimo treinador no Chamusca. Está na hora de fazer algo diferente. Está na hora de tomar uma atitude. Coragem. Coragem, meu irmão. Por quê? Pode dar certo ou pode não dar certo. Qualquer treinador que você contratar, ele pode fazer um bom trabalho ou não, assim como qualquer jogador. Não é certo você contratar um jogador e ele vir jogar bem no seu time. Agora, se você contrata um jogador de qualidade, as chances de dar certo, elas são maiores. Você sobe o sarrafo. Agora, quando você pega um treinador estrangeiro, mas um cara que tem bagagem, um cara que já aguentou pressão, no caso, o Ramon Dias, se oferecendo no começo do ano também, baixou o salário para metade, querendo vir fazer um bom trabalho no Botafogo. E aí, o meu amigo Anderson, do Gigante Glorioso, trouxe vídeos falando do Ramon Dias. Eles fecharam os olhos e foram atrás do Chamusca. Então, precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa sair da caixinha, pensar diferente, porque senão, meu irmão, a gente vai permanecer na Série B. E permanecer na Série B é catástrofe. Vocês sabem muito bem disso, que permanecer na Série B é catástrofe. Então, pensa fora da casinha. Ah, um treinador estrangeiro não vai se adaptar. O que é isso? Quem falou que um treinador estrangeiro não vai se adaptar? O Jorge Jesus teve que se adaptar no time do Flamengo? O Voivoda chegou aí tem três meses, no máximo quatro meses, que ele chegou no Fortaleza. Olha como o Fortaleza está jogando. Quem sabe trabalhar, chega e trabalha, meu irmão. Não fica inventando. Então, não inventem desculpas, por favor. Olhem com calma. Não tem uma empresa de análise, de scout. Jogue esses nomes que vocês estão recebendo de treinadores estrangeiros nessa empresa e vocês vão ver que os caras fizeram ótimos trabalhos. Vocês vão ver que os caras montam bons times e com times modestos. Eles não recebem jogadores de qualidade lá em cima, não. São times modestos que eles conseguem fazer jogar. E é isso que a gente está precisando de um treinador que saiba dar um padrão de jogo, um esquema tático, uma forma de jogar. É isso que a gente precisa. Então, vocês têm que tomar essa atitude, tomar essa decisão o mais rápido possível. E não adianta mandar chamusca embora para trazer pintado. Não adianta mandar chamusca embora para trazer treinadores do mesmo nível do chamusca. Que aí, meu irmão, nada vai ser resolvido. A gente vai continuar do mesmo jeito e assim a gente vai permanecer aí na segunda divisão por culpa de vocês. A maior culpa de tudo que está acontecendo no Botafogo, chamusca tem culpa? Tem. Eduardo Frilo tem culpa? Tem. Mas Durcésio é o principal culpado por tudo que está acontecendo dentro de campo. Valeu, rapaziada. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Uma segunda-feira de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu te proteja tu indo para o teu trabalho. Que Papai do Céu te proteja você voltando para a sua casa. E quando tu chegar na tua casa, meu irmão, vai estar tudo em paz. Tua família vai estar segura, tranquila, te esperando. Sabe por quê? Porque as mãos de Deus estão sobre a sua casa e a casa da sua família, meu irmão. Porque família é projeto de Deus em nossa vida. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Partiu, louco, abriu, bateu. Maurício Boa!